Boa tarde Solange, boa tarde Lucas e boa tarde especial a você nosso amigo que sempre nos acompanha aí na tela da Band. Imagina você fazer um curso buscando o seu diploma, buscando a melhoria da sua qualidade de vida e ao longo desse curso você faz diversas provas e essas provas não são lançadas no sistema e você corre o sério risco de no final do curso não conseguir o seu diploma. Aí isso está acontecendo aqui com o nosso amigo Maciel que nos procurou através do e-mail cristiana.com.br, ele é aluno da escola ETEP e tem tido esse problema. Sou aluno desde 2014, fiz a prova, só que a prova que tem peso maior não está sendo lançado e isso está me prejudicando que eu estou sendo reprovado em disciplinas e já são três, quatro disciplinas. Já procurei diversas pessoas da coordenação, eles pedem para mim conversar com o coordenador, às vezes eu agendo o coordenador, quando chego lá ele fala que está em reunião, não dá para atender, quando atende pede para mim aguardar que vai averiguar o caso e não consegue me dar um retorno positivo. E o Maciel, assim como outros demais, é um consumidor, está sentindo lesado, nos procurou na TV Bandeirantes e nós iremos fazer contato agora com a direção da ETEP, da escola ETEP, para que a gente possa realmente apurar o que está acontecendo no caso do Maciel e se você também quer justiça, peço que envie teu e-mail para cristiano.com.br.